Tanto que o primeiro gol é nesse modo mais direto de lançamento, o segundo gol é um gol de esperteza, de jogada trabalhada, o segundo é o contrário, é a jogada super trabalhada, tem mais de um minuto de bola, 18 toques e não sei o que, quer dizer, tem um monte de números nesse segundo gol e o terceiro gol sim é uma esperteza, esperteza de lateral ali, que você pega... Em 2013 eu participei disso, é, eu sei disso, né? Fique, aqui está o incrível Davidson, eu estava falando sobre a atuação dele ontem, a gente vai falar disso agora com as imagens do Devinho ontem. Deixa eu só pegar um adendo, que se eu não me engano, quando você colocou os seis jogos que o Atlético venceu dentro da arena, se eu percebi, se não me passou... Já, já eu mostro esses jogos, ó. São dez gols e nenhum tomado. Não, ele... Essa aí, essa é malandrada. Essa é malandrada, divertido pra burro. Ó, antecipação tem que... Todas as ações ofensivas do Atlético ontem passaram pelo Davidson, absurdo de jogo que ele fez ontem. Não tem o que ponderar, não tem o que acrescentar no jogo do Davidson ontem. Olha lá esse gol lá, ó. Quatro caras se cercando e um pra tentar achar o espaço, o Davidson achou. E sabe uma coisa que eu acho que é muito legal do Davidson? Até o Rick pode falar mais, porque ele passou por essa experiência em campo, né? Pera, pera, você acha que eu errei a conta? Não, bota a tela, são 15 gols feitos. Não, então, mas eu acho que os últimos quatro... Ah, os últimos quatro. Dez gols feitos e nenhum tomado. Ok, os últimos quatro. Não é isso? 4x0 no Caracas, 1x0 no São Lourenço, 2x0 no Fluxo, 3x0 no Rio. Isso me impressiona. É isso. No Mar Libertadores... Até porque é um time que estava vindo e tomando gol. Isso, de uma oscilação, olha lá. Exatamente. Cara, é absurdo isso. No Mar Libertadores, você não tomar gol dentro de casa. Exatamente. Então, não é só a questão ofensiva, é a questão do equilíbrio dos setores, de você conseguir fazer gol em profusão, muitas das vezes, 4x0, 2x0, 3x0, e não tomar. E ontem, não foi que o Everson teve, ai, milagre. Não, não teve. Agora, olha que interessante, né? A média de gols é de 2,5. E, assim, é uma média bem distribuída. Nos dois primeiros jogos, 5 gols. Depois, mais 5 gols e depois mais 5 gols. Então, assim, é muito forte a campanha do Galo como mandante. É absurdo. E é muito forte também a história do Everson em Libertadores. Porque ele tem 7 gols na Libertadores. Não é que ele seja, assim, um grande artilheiro. Mas olha a qualidade dos gols que ele marca. Dois numa semifinal contra o River Plate. Dois gols nas quartas contra o Fluminense, né? Ele decide uma Libertadores contra o Flamengo na final e os demais são em fase de grupos. Mas olha só a qualidade dos gols que esse cara tem em Libertadores. Sendo o quê? Sendo que o jogo contra o Fluminense, que é um jogo decisivo, né? O Everson só joga o segundo tempo, né? Exato. Ele começa com o Bernal. E transforma o jogo. E transforma o jogo, né? O segundo gol foi aos 48 do segundo tempo. Porque ele estava indo para os perigos ainda. De uma certa forma, era quase que um momento de desespero, né? Sim. Exato. Do ministro. E isso que eu acho que é incrível dele. Ah, precisa colocar, né? E aí o desespero vira método, né? Exato. Se você olhar para o gol do título da Libertadores. Aí entra... Aí entra naquilo que eu acabei de falar no início. Como é que ele teve tanta certeza desse time, principalmente com o Everson, sendo que nesse jogo do Fluminense que ele foi decisivo, ele entrou no segundo tempo. Tudo bem, mudou a partida. Foi um gol aos 48. Então, essa é a minha questão. Como é que ele trabalhou isso? Ele leu o River. O River vai me marcar. Eu quero ter a casquinha. É isso. Aí aumenta mais ainda a minha... Supermer. A minha... Eu acho que foi a leitura tática que ele fala, né? O River vai vir com três zagueiros. Eu preciso ter três atacantes ali. E acho que é corajoso. Porque você também abre mão de ter um cara que vai poder mudar. Digamos que a leitura do... Eu já estou contando que o Galo vai para o final. Digamos que a leitura do adversário da final não seja... É essa dos três zagueiros. Como é que você faz para tirar o Davidson do time? Não dá mais. Então, a gente vai ouvir agora... Esse grande personagem do jogo de ontem, o Deivinho. Fico muito feliz por ter feito dois gols. Mas, como eu sempre falo... O Davidson não joga sozinho. Eu dependo dos meus companheiros para poder... Estar fazendo gol, estar me destacando. Eu acho que a maior virtude do nosso time é nunca desistir. É continuar lutando, pé no chão. Sabemos que River Preto é uma grande equipe. Eles conhecem essa competição. Jogando na sua cara vai ser um jogo difícil. Sabemos que eles têm a sua torcida. Eles vão lutar até o final. A gente tem que ter muita humildade, pé no chão. Sabendo que ainda não tem nada a ganhar ainda. Temos mais um jogo. E agora, como você falou, eu penso em todos os campeonatos. Não só na Libertadores, como o brasileiro, como o Copa do Brasil, que eu não jogo também. Então, não só na Libertadores. Mas, fico feliz pelas pessoas que estão falando isso. Como você me perguntou. Eu sou o Davidson Libertadores. Fico muito feliz. E espero continuar fazendo esse trabalho magnífico que eu venho fazendo com a ajuda do treinador, claro, de todo o staff. Eu costumo dizer só que eu sou um cara flow core. Sou um cara que cai no chão, faz essas coisas. Mas, independente disso, eu venho demonstrando dentro de campo. Que é um bom futebol. Que é jogar, fazer gol. Deixar de fazer essas coisas que não me ajudam. Que é cair no chão. Que é ficar fazendo essas coisas de ganhar tempo. Isso é no momento certo. Momento certo. Tem que fazer mesmo para poder alongar momentos maravilhosos na carreira. Então, eu sou um cara muito privilegiado, cara. Sou um cara muito abençoado. Então, hoje, estar fazendo isso tudo dentro de campo é histórico. É um momento que eu nunca mais te dei na minha vida. E estou muito feliz. Espero manter isso, porque ainda não tem nada a ganho. Como é que você define a expressão do Milito ouvindo o Davidson? Eu não posso rir nessa situação. E ele fica se segurando. Põe a mão na boca. Chega a pôr a mão na boca. Porque ele está se divertindo. Ele conhece o cara do vestiário. Então, é só resenha. Do bom humor e da felicidade de ontem, eu volto. Fala, Ricardo. Então, a parte da entrevista que o Milito está falando sobre a atuação do Davidson, aí ele fala da importância dos dois gols, ele corta o treinador e fala assim, e uma assistência. É muito interessante. Cara, e são lances de técnica, né, cara? Pô, o gol que ele bate de primeira recebendo do Paulinho é um baita gol, né, cara? Não, o Rizek. Esse aí também, golaço. E tem uma cena, claro. Agora, agora. A brincadeira. Essa é da falta? Ah! Isso é demais. Ah, pegadinha. Essa aí é o... Isso aí você faz em jogo festivo. É, claro. Mas é isso que eu... Cara, e ele incendeia a torcida. Cara, isso é um jogo decidido. Eu acho um baita gol, cara. Porque ele já vai pra bola disposto a bater de primeira, assim. É um raciocínio muito rápido, cara. Não, é. Exatamente. A movimentação dele já inteligente e já sabendo como ele ia pegar na bola. E o Davidson, eu acho que ele carrega uma coisa que muito jogador acaba perdendo ao longo da carreira, que é assim... Por que você começa a jogar bola, né? Porque você quer se divertir. No começo, jogar bola pra qualquer menino ou menina na infância é se divertir. E ao longo da carreira, muitas vezes o jogador perde isso, né? Por conta de tantas pressões, responsabilidade. Já vi muitas entrevistas, ainda mais recentemente, que saúde mental tem sido um tema, né, dentro do esporte. E você vê atletas falando, não, cara, eu comecei a perceber que eu parei de me divertir jogando bola, porque aquilo tudo era uma grande pressão pra mim. E eu acho que o Davidson nunca perdeu isso, assim. Ele joga a bola como se ele estivesse no quintal com os amigos dele. E eu acho que isso é o mágico de ver ele em campo. Claro que às vezes ele exagera nessas coisas de simular e tal. Eu nunca esqueço da cena dele. Acho que foi na final do Libertadores que ele cai e é o árbitro que ele acha que, tipo, tá simulando contra um adversário. Só que, na verdade, quem encostou nele foi o árbitro. E aí o árbitro volta e fica assim, moleque, levanta, amigo. Não tem condição. É a piscadinha ele no chão. É, exato. Às vezes ele exagera nesse sentido. Mas eu acho que toda vez que você vê ele em campo, assim, é um cara que traz essa essência de futebol, essa essência de brincar na rua jogando bola. Ele tá se divertindo. E teve uma cena tão bonita. Essa, assim, teve coisas engraçadas. Eu achei, pelo menos eu, achei muito bonita. Quando ele é substituído, ele vai para o banco de reservas e aí os reservas começam a dar o peso, fazer a reverência que ele precisava. E aí eu acho que, sei lá, deve passar na cabeça dele. Puxa vida, eu era só folclore, hoje eu não sou folclore. Hoje eu decidi ir mais Libertadores, né? Tem mais uma coisa, que é assim, claro que eu não tenho conhecimento porque eu não tô no dia a dia. Mas ele deve ser um cara muito gente boa. O vestiário com o Davidson deve ser um vestiário muito saudável, muito leve. Por isso dessa questão de quando ele faz os gols, quando ele decide jogos, os companheiros não estão ali reverenciando ele simplesmente porque ele decidiu os jogos. Não, porque ele deve ser um cara de tão bom coração que todo mundo deve torcer por ele, desde da cozinha, do porteiro. Eu imagino isso. Eu tenho um pouquinho de conhecimento, a gente não é amigo, mas eu converso com ele algumas vezes. E pela resenha já no telefone, pelo WhatsApp, a gente já vê que ele é um cara de muito bom coração. Então, corintianos hoje estão lembrando nas redes sociais que ele foi um pedido do Antônio Oliveira, com quem havia trabalhado no Cuiabá. Mas o clube entendeu que alguém identificado com o Palmeiras... Ia ser ruim. Ia ser ruim e tal, e ficaram com os que lá estavam ali. Teria sido divertida essa experiência. Pô, teria sido, cara. Teria sido muito divertido. Sorte do Galo, que agora se diverte e aproveita muito o futebol do incrível Deverson, destacado aqui. A gente vai agora à Argentina conversar com o Rafael Sibila sobre... Vamos ouvir primeiro o Milito, então. Ouvir o treinador argentino e depois a gente vai conversar com o Rafael Sibila sobre como repercute por lá a surra dentro de campo que o River Plate levou. Fala, Milito. Por supuesto que quando eu recebi a proposta de venir a trabalhar aqui, he estudiado muito ao equipe, he estudiado muito o que é o clube, a grandeza do seu clube. E depois, quando começamos a mirar os jogadores que o time contava, por suposto que isso gera ilusão. Agora, não é tão fácil, eu reconozco que não é tão fácil chegar e ganhar a final versus Cruzeiro, depois, começar o caminho da Copa Libertadores e jogar uma semifinal, começar o campeonato, a Copa de Brasil e chegar à final. Isso não é fácil. Se consegue com a qualidade dos jogadores, com o deseo dos jogadores e com muito, muito compromisso. E nós, durante a temporada, temos tenido muita dificuldade, que vocês conhecem e sabem. Com relação aos 50 jogos, ojalá possa estar em 50 jogos mais. Porque isso indicaria que vamos bem. Vamos agora, Argentina, saber de Rafael Sibila como é que está a ressaca por lá, já que a final da Libertadores está marcada para esse estádio aí, o estádio do River Plate, provavelmente agora sem o dono dele. Sibila, boa tarde a você, bem-vindo à seleção. Fala, Rizek, tudo bem? Um abraço para você, para a Renata, para o Serginho, para o Rick. Pois é, foi um choque de realidade que a torcida do River sofreu, do que a imprensa argentina cobre. Ontem, não lembro se eu destaquei no Seleção, mas no próprio Lé, em alguns programas que eu estava assistindo pela manhã, se dizia que esse seria o jogo mais difícil do ano para o River Plate. Não o jogo mais importante, porque é o chavão dizer que é o jogo mais importante, semifinal da Copa Libertadores, o grande desejo do River de voltar a conquistar o torneio, principalmente tendo a questão da final no Monumental de Nunes. Mas se dizia que era o jogo mais difícil do ano, porque se entendia que esse é o adversário mais difícil que o River enfrentou em 2024. O Boca faz o ano muito ruim, os outros grandes da Argentina estão também em uma fase não muito boa, o próprio Racing, Independiente, o San Lorenzo. O confronto aqui nos jogos locais não apresentou nenhum adversário como o Atlético Mineiro. Então se entendia que esse seria o jogo mais difícil do ano, contra o adversário mais duro. E o River foi reprovado nesse teste. Tomou um 3 a 0, tendo o Marcelo Gajardo no banco, que é algo muito importante de destacar, porque não é uma derrota com o Demichelis, é uma derrota com o Marcelo Gajardo, que mudou a estratégia do River para o jogo de ontem. E a derrota está, óbvio, nas virtudes que o Atlético Mineiro apresentou, mas também aqui se aponta nas eleições que o Gajardo fez, na estratégia do jogo, nas eleições dos jogadores, na mudança que fez no meio de campo. O Gajardo, ele mesmo admite que o time não foi bem, que não apresentou competitividade, e terminou a coletiva dizendo que, para se classificar na semana que vem, será preciso fazer um jogo perfeito na terça-feira. Vamos ouvi-lo. Nada, nada, nada fluyou, nada se manifestou de lo que habíamos pensado. Fuimos um equipe que sufriu em todas as linhas. Quando o equipe sufre em todas as linhas e com um rival com jerarquia, bueno, a pagas caro como a pagamos hoje. E, bueno, o equipe tendrá que resolver, tendremos que resolver para a volta jogar um jogo perfeito em todas as linhas e, bueno, poder intentar dar a volta a este resultado, que, a ver, nada é impossível, pero temos que jogar um partido perfeito. E para isso, depois da desilusão de esta noite, depois da bronca, que tem que tratar de masticar para enfocarnos em lo que viene. O River do Galhardo já perdeu de 3 a 0 um jogo da ida contra o Palmeiras e fez um jogo perfeito na volta, só que foi 2 a 0. No Monumental com 3 gols anulados. Bem anulados. O jogo da volta foi no Allianz Parque, no caso, né? E o da ida 3 a 0 lá foi o Monumental. Exato. E, assim, a gente está falando de um time que tem sofrido muito quando vem ao Brasil. Aqui estão os últimos jogos do River Plate quando vem ao Brasil. Empatou com o Fluminense. Foi 5 a 1 o Fluminense, né? Ah, não. Saindo de 21. 21. E depois só perdeu. 3 a 0. Não, empatou com o Fortaleza também na fase de grupos. Tomou de 5 do Fluminense. Perdeu do Internacional numa etapa de final e agora toma do Galo. Então, assim, o River é um time que tem sofrido muito quando enfrenta brasileiros, especialmente no Brasil. Eu falei que o jogo da ida foi o Monumental, foi em Avejaneda, como já bem corrigiu aqui o Sibira, e o jogo da volta em São Paulo, no campo do Palmeiras. Agora, Sibira, pelo seu termômetro aí, o Galo, óbvio, está fazendo aquele discurso, né, de que nada está ganho, nada está decidido. O que se fala por aí? Que esse estádio do River Plate, escolhido e com grande expectativa de ter um argentino na final, vai receber um brasileiro contra outro brasileiro, o uruguaio, ou a imprensa argentina ainda nutre uma esperança de uma virada que seria absolutamente épica? Toalha praticamente jogada, baseada no discurso do próprio Gajardo, falando do jogo perfeito, mas o que preocupa a torcida do River e o que destaca a imprensa argentina é a pouca produção ofensiva, que a gente tinha falado sobre isso ontem. O River do Gajardo, nessa nova passagem do Gajardo, cria muito poucas jogadas, não é que cria e perde, não, não, não cria jogadas. O meio de campo, ele não encontrou a substituição dele no início do segundo tempo, foi algo bastante estranho, ele mexe nos três jogadores do meio de campo porque ele vê que há um desencontro que os jogadores não estão conseguindo fazer com que a bola chegasse ao Borja e ao Colídio. Nesse momento, são 14 jogos do River com o Gajardo e 13 gols marcados, então se entende que está muito difícil a situação de que o Atlético Mineiro está praticamente na final. Eu queria destacar só algumas coisinhas que a gente tem na coletiva, a gente ouviu essas principais frases, mas ele falou que os gols do Atlético Mineiro foram muito fáceis e o River aceitou muito fáceis esses gols, que a estratégia de colocar o Fonseca no meio de campo, que foi a surpresa da escalação de ontem, além da linha de três que a gente já pensava que seria usada, mas o Fonseca não conseguiu achar os atacantes do Atlético Mineiro e ele falou algo que o Serginho destacou sobre o momento em que o Atlético joga com a ligação direta, ele falou a gente perder os confrontos na bola longa, na bola larga, como se diz aqui, dizendo que essa estratégia da ligação direta em alguma parte do jogo escolhida pelo Milito deu muito certo e dificultou muito o River Plate. Sibira, grande abraço a você, meu caro, e até a próxima. Galo, com o discurso pronto de que nada está ganhando ainda, deixa eu medir com vocês o tamanho dessa vantagem atleticana de 0 a 100, favoritômetro do Seleção sendo atualizado aqui depois dos 3 a 0 de ontem. Renata Mendonça, o seu favoritômetro, né? Começa comigo, né, Rizek? Olha, eu vou dar uns 80% para o Galo. Apesar de achar que, assim, está com o pé lá, mas eu acho que tem que ter muito cuidado porque os jogos do Galo fora de casa têm sido abaixo, né? Contra o Vasco, por exemplo, foi abaixo, não foi de todo abaixo como tinha sido. No próprio contra o São Paulo no Morumbi, também não foi bom, mas conseguiu uma vitória, né? Ele se retrai muito, ele muitas vezes desiste de jogar. Contra o San Lorenzo foi ruim, exato. Então, acho que os jogos fora de casa têm sido um ponto ainda a melhorar, né? Talvez tenha sido justamente o que o Milito bateu na tecla na coletiva de tem algo que a gente ainda pode melhorar e eu acho que o desempenho fora de casa é um deles e, obviamente, o River tem a sua história, tem um estádio que faz muita diferença, né? A torcida ali e acho que o que pode e deveria motivar os jogadores do River é assim, meu amigo, final em casa, você não vai estar. Se eu fosse jogador do Rio, cara, os caras vão jogar aqui, afinal, eu sei que era o sonho assim do continente, fora do Brasil, claro, né? Pô, não ter brasileiro ou pelo menos um argentino e um brasileiro, não ter dois brasileiros, ter o River no Monumental, eu sei que esse era o sonho do continente, mas fica para uma outra, viu? Serginho, e aí? Cara, eu acho o seguinte, se a gente pensar no que significa uma probabilidade dessa, significa, sei lá, em 10 jogos, quantos, quanto seria possível o River ganhar? Por esse placar, eu acho que precisaria de uns 20 jogos para o River ter uma chance, para mim é 95%. Agora, esse 5% pode acontecer? Claro, está lá, 5%, 20 vezes, vai que seja esse o dia, vai que tenha uma expulsão do Galo no início, tudo é possível, mas qual é a probabilidade? Para mim, hoje, o que o Galo fez, o jeito que jogou e o que o River tem apresentado, não sei se você lembra, a gente fez quando saiu o sorteio das oitavas, eu fui o único que não botei o River na final, eu não vejo nada demais nesse time, nunca vi, então, eu sigo não vendo, então, para mim, 95%. Tem uma questão aí, que é a seguinte, se o River tivesse um time maço, eu acreditaria mais? Então, é isso, esse é o ponto, esse é o ponto. É só você pegar o jogo da semifinal contra o Colo-Colo, o River foi amassado pelo Colo-Colo na semifinal, ou na semifinal, nas quartas de final. Dois jogadores do River foram jogadores que acabaram descartados pelo futebol brasileiro, o Nátio pelo Galo e o Borja pelo Palmeiras, então, assim, o River não tem um Hulk, não tem um jogador como Hulk, assim, decisivo. E como disse o Sibila, não tem o conjunto também, esse é o ponto. É o jogador, jogador por jogador. não é o time do Galado. Qual é o seu favoritômetro? 99 a 1. Nossa. Porque tem um jogo. Cara, se você pegar o contexto, três, tudo bem que o Atlético já tomou três na temporada, mas o time do River, ruim do jeito que está, sem possibilidade nenhuma ofensiva como o próprio treinador já disse, o Atlético vindo de seis jogos de invencibilidade da forma que está sendo os jogos do Atlético, não jogos mais ou menos dois, um contra o Fluminense, contra o River ontem, jogos perfeitos. Não tem como, é muito difícil. Aí sim, 1% é o que você falou, talvez uma expulsão no começo do jogo, muda o jogo, mas essa é 1%, é a única chance que o River tem. No jogo normal de 11 contra 11, esquece, o Atlético é favoritíssimo. E com isso, a média ficou 91%. A Renata mais comedida, 88, o Serginho foi de 95. Eu serei sempre mais comedido. Rick foi de 99. É que ela está sensível com cada maluco, por isso que ela está mais comedida.